E na terceira matéria especial sobre as mulheres, nós vamos mostrar a presença feminina na ciência. 40% dos alunos nas faculdades de ciências exatas são mulheres, mas nem todas seguem carreira. Segundo a Unesco, elas ocupam apenas três em cada dez vagas no mercado de trabalho brasileiro. Além de ter um certo preconceito em relação às mulheres, eu digo que na academia, hoje, tem uma coisa muito velada, que são os grupos. Rosa Esterro Cines, geógrafa e pioneira em pesquisas sobre o direito feminino aos 81 anos, defende que a divisão total de tarefas domésticas é o caminho para igualar as posições. Muito poucos homens dividiam e continuam dividindo as tarefas. Na virada da noite, quando tudo se acalmava na casa, é que a mulher ia sentar no computador e trabalhar. As mulheres fizeram descobertas que mudaram o rumo da ciência. E Pátia de Alexandria, por exemplo, no ano de 370 a.C., já mapeava os astros e suas movimentações. A polonesa Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física em 1903, por viabilizar o uso do raio-x. Muita gente não sabe, mas o Wi-Fi foi projetado por uma mulher, a austríaca Edi Lamar, durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui no Brasil, um nome ganhou fama internacional recentemente, Jaqueline Goss de Jesus. Com apenas 32 anos, a biomédica coordenou o sequenciamento do genoma da Covid-19 no país. Todas essas mulheres são especiais porque conseguiram mérito científico, apesar de enfrentar descrença e preconceito. O CNPq vem adotando uma política de valorização do trabalho feminino. As mulheres, certamente, quando trabalham em ciência, elas incorporam, elas trazem uma característica que é diferente da que os homens têm. Elas têm uma visão, às vezes, mais abrangente da ciência que elas fazem num contexto mais social, mais geral. A professora do Instituto de Física da Universidade de Brasília diz que é preciso diversidade na ciência. Fazer uma ciência criativa, uma ciência de vanguarda. Você precisa dessa experiência variada e isso só vai acontecer a partir do momento que a gente tiver mais mulheres, mais negros, mais pobres. Em 2005, foi criado o programa Mulher e Ciência para estimular meninas a seguir a carreira científica. Mas pouco avanço ocorreu nesse período. Agora, com a chegada da engenheira Luciana Santos no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o movimento ganha um apoio de peso. É garantir a ascensão, é garantir a permanência e é garantir a valorização do papel das mulheres na ciência. Obrigado. Obrigado.